Rasteira do Vasco no Flamengo, proposta de 68 milhões de reais por jogador do Rubro Negro Carioca. Eu vou falar pra você quem pode deixar o Flamengo. Fala minha nação, Rubro Negra, beleza? Deixa eu pedir humildemente a você que está ligado aqui, que está atento, a sua inscrição no canal, bastando clicar neste botão abaixo aí, ó. Então, inscreva-se, é de graça, não paga nada. Você ainda concorre a este lindo manto sagrado aqui do Rubro Negro Carioca. Assim que nós chegarmos aí aos 3 mil inscritos, basta você estar inscrito no canal, você já concorre a este lindo manto sagrado só pra você. E é de graça, você não paga nada. Eu conto com a sua participação, com a sua colaboração. Então, você que já é inscrito, deixe seu like, compartilhe o vídeo também, ative lá o sininho das notificações para receber todas as nossas novidades, polêmicas e notícias e informações sobre esse aqui, ó. O Rubro Negro Carioca. Olha, meus amigos, a briga pelo Maracanã parece disputa de clássico carioca, né? Agora entre Vasco e Flamengo. Meus amigos, e a rasteira vascaína se deu na falha do Flamengo, na falha de algum departamento interno lá do Rubro Negro Carioca, né? Como se fosse um gol contra, né? Pra eles, foi um prato cheio, né? Contra o Flamengo na briga pela licitação do Maracanã. A equipe jurídica do Vasco, né? Apontou um erro, né? Um débito do Flamengo no fundo de garantia de alguns funcionários. Não se sabe se são ex-funcionários, se são funcionários da atualidade, mas fato é que foi uma falha encontrada pela equipe vascaína aí do Flamengo. E aí, meus amigos, Flamengo e Vasco estão na disputa pela licitação do Maracanã. O consórcio Maracanã para todos, né? Que é aí composto pela equipe vascaína e também por trás ali, a W Torre, né? Contra a dupla Flamengo e Fluminense no consórcio Maracanã. Dupla que já está há bastante tempo administrando de forma temporária o maior estádio do mundo. E aí, a intenção da equipe do Vasco foi desqualificar o Flamengo para ganhar aí, para ter mais pontos numa possível vitória na licitação do Maracanã. E aí, meus amigos, o Flamengo, que não quis perder tempo, foi lá e já quitou o débito, que era de cerca de 4,3 milhões de reais e já regularizou a situação. Segundo o clube de regatas do Flamengo, quando foi feita a inscrição pela licitação do Maracanã, né? O Flamengo, o clube, estava sim com a certidão negativa do clube, né? Estava em dia, né? E isso, segundo o Flamengo, não influirá na disputa pela licitação do estádio contra o consórcio que está composto aí pelo Vasco e também pela W Torre. E tem uma outra que também administra lá o estádio de Brasília. Então, Flamengo, Vasco e esta outra empresa disputam a licitação do estádio do Maracanã. Nesta disputa não tem santinhos. Não adianta a gente chegar aqui e falar, não, o Vasco foi desleal, o Vasco foi... Não tem santinho, amigo. Um vai tentar mostrar o podre do outro para tentar ganhar a licitação. E eu digo isso porque o próprio Flamengo tentou inabilitar lá a equipe do Vasco, né? A equipe jurídica do Vasco também e seus parceiros na disputa, né? Segundo, com o recurso, os concorrentes apresentaram garantia de proposta irregular, segundo o Flamengo, né? E também apresentaram de maneira irregular ao pedido do edital, atestado de capacidade técnica em gestão da operação e manutenção do estádio de futebol e da arena multiuso ou do ginásio esportivo, como queiram falar, entre outros. Então o Flamengo também foi lá e tentou desqualificar o Vasco para conseguir ganhar com uma facilidade maior a licitação do estádio. Então não temos santinhos. Onde um ou outro mostrar um furo, a equipe jurídica do Flamengo também vai estar aí ligada e atenta, assim como estava a equipe jurídica do Vasco, mas o Flamengo foi lá e regularizou. Ambos os casos, ambas as reivindicações já estão nas mãos do governo do estádio, do estado que é o responsável pela abertura da licitação do Maracanã, já que é em estadual o estádio do Maracanã. Vamos ver como vai acabar essa história, né? Se vai continuar dupla-flapu ou se vai vir uma nova administradora do Maracanã. Mas fato é que tem aí uma briga muito forte entre Flamengo e Vasco. Independentemente de quem ganhar a licitação, vão poder atuar no estádio quando quiserem, né? Porque assim diz a atual licitação do estádio. Então isso não tem aí futuras guerras entre as equipes para atuar no Maracanã, já que é item, né, da licitação de que independente de quem ganhe, basta um clube entrar na justiça que vai poder atuar no estádio. Desde que não seja lá no mesmo dia, eu queria saber a sua opinião. Vale essa rasteira? Deixa aí nos comentários, deixa eu falar com você, meu amigo, minha amiga. Antes, deixa eu pedir a sua inscrição, hein? Se inscreve aí no canal, você que veio até aqui. Se já for inscrito, seu like, isso é muito importante aí também no crescimento aqui do canal. Como eu disse, deixa eu falar com você sobre uma sondagem de uma equipe mexicana, o Monterrey, né, clube mexicano, ao Everton Cebolinha, o nosso número 11. O que acontece? O Everton Cebolinha, se vocês tiverem bem lembrados, foi contratado por quase 100 milhões de reais. Todas as operações, o custo, deu aí cerca de 94 milhões de reais à época, né? E tem contrato, se eu não me engano, até o final de 2026. Teve boas atuações no final do ano passado, com a chegada do técnico Tite. Ele se deu muito bem ali. Tite conseguiu recuperar o jogador. O próprio Tite disse que não é técnico que recupera o jogador, que o próprio jogador recuperou-se por si só. Mas tem técnicos que facilitam, né, o desempenho do jogador dentro de campo. O Tite tem papel fundamental no crescimento do Everton Cebolinha, que era tido como persona não grata pela torcida rubro-negra, e já tem muitos apoiando a permanência do Cebolinha para o Tite. E 24, quero até saber sua opinião. Dá para permanecer com o Cebolinha? Deixa aí nos comentários, hein? Então, essa boa atuação dele abriu os olhos também das equipes adversárias. O Grêmio sondou, mas não tem grana para contratar neste momento. Já a equipe mexicana, a Monterrey, né? Tem sim grana, tem grana, hein? Ainda não divulgou qual seria o valor. Eles não divulgaram a oferta, né? Pelo Everton Cebolinha. Mas o Flamengo já fez aí uma hipótese dessa negociação. Colocou na mesa aí, galera, que não aceita menos do que 68 milhões de reais. Este é o ponto mínimo que o Flamengo determinou para desfazer do Everton Cebolinha. São quase 30 milhões a menos do que o Flamengo pagou no jogador Maldenfica, né? Então, você vê que o Flamengo está rasgando dinheiro por enquanto. Por que eu estou dizendo isso? Porque o Flamengo está desvalorizando os seus atletas. Esta diretoria está desvalorizando os atletas rubro-negros. Deixa eu dizer para você. Está sendo assim também com o garoto Verton, né? Que é aí da base, que está brilhando na copinha. Vem brilhando no Flamengo já há um bom tempo, né? É um garoto de apenas 19 anos, tem muita, mas muita competência. E a multa do Verton é de cerca de 70 milhões de euros. É isso mesmo que você está escutando. 70 milhões de euros. Cerca aí de 356 milhões de reais. Mas pode ser emprestado ao Santa Clara, não é isso? O nome do clube lá de Portugal. com opção de compra de 70% dos direitos econômicos do passe, né? Do jogador, por apenas, pasme, adivinhem? Um milhão de euros. Um cara que tem uma multa de 70 milhões de euros fica colocado à venda por um milhão de euros. São 69 milhões de euros. A menos que o Flamengo está desvalorizando este garoto, este atleta. E tem mais. Então, Cebolinha, com 30 milhões de reais a menos. O Verton, com cerca de 60 milhões de euros a menos do que a sua multa. E, para finalizar, o goleiro Santos, meus amigos. Está bom, não está em grande fase. Está na terceira reserva ali do Flamengo. Tudo bem, mas o cara foi contratado por cerca de 18 milhões de reais. 17,547 milhões de reais lá junto ao Atlético Paranaense. E vai ser vendido à Fortaleza por apenas 1,4 milhão de dólares. Cerca aí de 7 milhões de reais na cotação atual. O Flamengo pagou quase 18. Só aí são 11 milhões de reais a menos do que o Flamengo pagou. O Flamengo tinha que vender pelo menos pelo mesmo valor. Então, são 30 milhões a menos pelo Cebolinha. 11 milhões a menos pelo goleiro Santos. Esse parece que já está quase fechado. O do Cebolinha ainda é uma sondagem. E, para fechar, o Verton, 69 milhões de euros a menos. Se for realmente, como disse o Bruno Spindler, né? Em coletiva, porque o Flamengo está mais tranquilo no mercado. Não está atacando lá com mais gana para tentar contratar. E tem responsabilidade com o dinheiro do clube. Mas, com essas negociações postas aí, sendo elas finalizadas, né? Ainda não foram finalizadas apenas o do goleiro Santos. É que está bem encaminhada. Mostra como o Flamengo tem rasgado o dinheiro. Isso, na minha opinião. E só para finalizar uma ou seja sua, deixa aí nos comentários. Só para esse vídeo não ficar muito longo. O Gabi, vocês viram como ele está magrinho? Treinou nas férias. Fez bem o dever de casa para ter uma grande temporada em 2024. Eu estou confiante, porque quando o jogador está com essa vontade, está com essa gana, está com essa disposição que está o Gabigol indo, se reapresentando antes dos companheiros. Então, o Gabigol vem demonstrando vontade. Então, Tite, vai com calma. Não desvalorize o nosso iluminado. 2024 será a temporada novamente do magrinho Gabigol. Escreve que eu estou te falando aí. Vai ser a temporada do Gabigol e, logicamente, do Flamengo e também dos seus companheiros. A você ligado no Flac gostou deste conteúdo e ainda não se inscreveu, não marque bobeira. Para ficar ligado e atento, clique no botão abaixo aí e inscreva-se. É de graça, não paga nada. Você fica super, hiper, mega ligado neste aqui, ó. Mengão, o clube mais querido e amado do Brasil e do mundo. Obrigado pela sua atenção. Até amanhã. Um beijo no coração. Tchau. Tchau.